Todos nós que caminhamos por esse planeta, temos um desejo, que é deixar um legado para aqueles que ficam. Talvez o legado que eu vou deixar para a humanidade seja um filho, bem disciplinado, talvez um livro que eu tenha escrito, talvez memórias que eu vou imprimir na mente de outras pessoas. Mas o fato é que isso é intrínseco ao nosso coração. Mas nós aqui do IAG queremos deixar mais do que um legado abstrato. É por isso que nós estamos trabalhando assiduamente para produzir um livro, talvez o livro, talvez não, o livro mais publicado e vendido na história da humanidade, a Bíblia Sagrada. Eu sei que vocês estão ansiosos para receberem a Bíblia legado. Eu sei que vocês, talvez, que estão me ouvindo nesse momento, já até fizeram seus pagamentos e estão aí preocupados. Marcílio, a Bíblia vai vir quando? Silverino, pessoal das vendas. Mas a experiência que eu tenho tido, irmãos, é que trabalhar com um grande conflito é um conflito, mas produzir uma Bíblia também é um grande conflito. Muitas foram as dificuldades que enfrentamos até aqui. O nosso diagramador, por exemplo, ele falou que há mais de 20 anos diagrama a Bíblia. E ele falou que esta Bíblia, a Bíblia de estudos legado, foi a Bíblia que mais foi difícil para ele trabalhar. Eu vou até deixar aqui, Rafa, o áudiozinho dele comentando isso. Deixa para o pessoal ouvir. Oi, Silverino. Eu trabalho como diagramador há mais de 20 anos. Não sei quantas Bíblias eu já diagramei até hoje, mas eu posso dizer que eu só me lembro de uma outra ocasião em que houve um desafio tão grande quanto como no caso da Bíblia legado. E é um desafio que vai além do técnico. Minha expectativa agora, então, é que os frutos que vão surgir a partir dessa vitória sejam iguais e superiores. Com a bênção de Deus. Como vocês puderam perceber, Satanás tem atuado nas diferentes frentes para que essa Bíblia não seja publicada. Eu quero ainda gravar um vídeo para falar para vocês todas as dificuldades que enfrentamos. Na verdade, essa Bíblia já era para estar impressa há pelo menos dois meses. Mas Satanás tem trabalhado arduamente para nos impedir de lançar essa Bíblia. Mas agora, graças a Deus, já conseguimos fazer a revisão do Antigo Testamento e do Novo Testamento e estamos somente fechando os últimos detalhezinhos do arquivo para ser mandado para a gráfica a fim de ser impressa. Então nós acreditamos que no mais tardar em um mês ou em um mês e meio esta Bíblia já vai estar sendo enviada para vocês. Neste momento já está sendo produzida a caixinha na qual essa Bíblia vai ser enviada para que não haja dano nela, então nós mandamos fazer uma caixinha para que seja enviada com mais segurança. O valor, eu acredito que vocês saibam quanto está saindo, 120 mais o frete, mas esse é só o preço de pré-venda. Assim que atingirmos a cota que foi disponibilizada para pré-venda, o preço vai para um preço normal, que vai ser bem mais alto que 120. Então, se você ainda não adquiriu a sua Bíblia Legado, entre em contato conosco e ajude-nos a fazer com que este legado chegue às mãos das pessoas o quanto mais rápido. Essa Bíblia, eu já mencionei em outros vídeos, mas vou repetir aqui, ela vai ter capa de cor, ela vai ser feita em papel seda, papel seda é esse papel fininho aqui. Ela vai, Jesus falando, vai estar em vermelho, vai ter referência, concordância, mapas, os mapas serão coloridos, vai ter cronologia e alguns diagramas também. Então vai ser uma Bíblia bem completa. Ela vai ter mais ou menos 1930 páginas e centenas de textos da Sra. White. Hoje, tem pelo menos duas versões principais que existem em inglês e espanhol, esta Bíblia, com os comentários da Sra. White. Mas essa versão que estamos fazendo aqui em português vai ser pioneira por quê? Porque nós acrescentamos muitos textos a mais do que os encontrados nessas duas Bíblias que eu mencionei. Então, entre em contato e adquira o seu exemplar. Veja aí com seus amigos, com seus irmãos. Se você é um estudante da profecia, se você gosta de ler o Espírito de profecia, entre em contato conosco e faça a sua aquisição. Que Deus possa abençoar e aguardamos o seu contato. Se você é um estudante da profecia, se você é um estudante da profecia, e se você é um estudante da profecia, se você é um estudante da profecia, e se você consegue meולar e aguardamos o seu Alyssa. Vamos ertê!